E aí, galerinha! Fábio aqui, canal do Lado de Cá. Eu tô de volta pra conversar com vocês sobre um assunto muito importante que tá dividindo opiniões aí na comunidade brasileira, que é esse assunto de os Estados Unidos devem ou não acolher os refugiados da Síria. Então, eu queria fazer um vídeo falando sobre o que eu achava sobre a posição dos Estados Unidos em relação aos refugiados da Síria. Mas daí eu achei melhor fazer um vídeo explicando pra vocês a história dos caras e deixar vocês mesmo chegarem às suas próprias conclusões. Beleza? Há uns 1500 anos atrás, Maomé, o cara das montanhas lá, sabe? Se Maomé não vai montanha, montanha vai Maomé. Então, ele morreu. E ele esqueceu de deixar escrito pra quem que ele ia deixar a liderança da religião dele. Daí o vacilo já começou aí, né? Porra, Maomé. Parte dos seguidores do cara achavam que a religião tinha que ser liderada por uma pessoa que tinha parentesco de sangue com Maomé. Enquanto outra parte da religião achava que tinha que ter uma votação aí pra decidir quem que ia ser o próximo profeta do islamismo. Mas daí não teve jeito. Os seguidores de Maomé se separaram em dois grupos. Um não reconhece o outro como verdadeiros islâmicos. Os dois têm ódio mortal um do outro. E os dois, em conjunto, têm ódio mortal dos cristãos. Tipo um triângulo amoroso misturado com guerra santa. Ou um triângulo odioso. Não amoroso. Bom, basicamente a história se resume a isso. Mas se você quiser um pouquinho mais de informação, tem um vídeo que eu coloquei aqui na inscrição com mais informações detalhadas sobre o assunto pra você se aprofundar mais aí no que aconteceu, como se separaram, os nomes dos grupos e as porcentagens. Então, clique no link da descrição depois que você terminar de assistir esse vídeo. Beleza? Vamos continuar. Daí se passaram vários anos e a gente chega no Iraque de Saddam Hussein e na Síria de Bashar al-Assad. E esses grupos de seguidores de Maomé que se separaram, a gente vai chamar de Grupo A e Grupo B pra ficar um pouco mais fácil porque eu não consigo falar o nome desses grupos. Bom, agora que chega a parte mais importante da história. Saddam fazia parte do Grupo A. E era o líder do Iraque, onde a maioria fazia parte do Grupo B. Todo mundo que trabalhava pra Saddam também fazia parte do Grupo A, porque eles dividiam as mesmas crenças religiosas. Ou seja, Grupo A no poder, Grupo B era o povo. Só pra dar um pouquinho mais de contexto e esclarecimento aqui, o pessoal do Grupo A é o pessoal que acredita que o poder de uma religião ou de um país passa de pai pra filho ou por linhagem de sangue. E foi exatamente assim que Saddam Hussein chegou no poder. Os Estados Unidos, vendo as malvadices que Saddam Hussein usava pra tentar controlar o povo, que a crença religiosa era diferente da dele, resolveu meter o bedelho. Daí os Estados Unidos teve a brilhante ideia. Vão lá tirar o Saddam Hussein do poder, dar direito de voto ao povo, derrubar a estátua do Saddam e acabou toda a briga. Resolveu todo o problema. Deixa o povo votar e resolver quem eles querem de líder. Pois bem, fomos lá, matamos o cara, derrubamos a estátua dele, demos o direito de voto pro povo e a merda continua. Como a maioria do povo era do Grupo B, quando deram o direito de voto ao povo e foram às eleições, quem ganhou a eleição foi um candidato do Grupo B. De uma crença religiosa diferente da que Saddam Hussein tinha antes. E agora que o Grupo B tá no poder, chegou a hora de fazer todo mundo do Grupo A pagar pelo sofrimento e pelas represálias que teve aí quando o Saddam, o Grupo A, tava no poder antes. Tá acompanhando? O Grupo A tava no poder, os Estados Unidos vai lá, tira o Grupo A do poder, instaura o voto popular, coloca o Grupo B no poder e o Grupo B agora faz o Grupo A pagar pelo sofrimento. Então, praticamente, os Estados Unidos vai lá, tira o poder do Grupo A e coloca o Grupo B no poder. Os líderes militares de Saddam Hussein também eram todos do Grupo A. Então, quando o Grupo B ganhou as eleições, eles se recusaram a servir o governo do Grupo B, que tinha uma crença religiosa diferente da deles. Então, eles se rebelaram contra o governo e começaram aí as guerrilhas. Mas os Estados Unidos não é tonto, eles tinham um plano. O que eles fizeram? Eles deixaram as tropas militares no Iraque até o governo se estabilizar. Então, eles meio que ajudaram aí a controlar a situação e parar um pouco da guerrilha e das revoltas contra o governo até que o povo se acalmasse um pouquinho mais. Beleza, isso funcionou no Iraque. Mas o que aconteceu? Esses rebeldes com causa do Iraque, que eram os militares e parte do povo do Grupo A, fizeram o que? Eles foram procurar a turma deles. Eles foram procurar mais gente que condizia com as crenças religiosas dele. E aonde que eles acharam? Na Síria. Lá na Síria, acontece o oposto do Iraque. O governo é do Grupo B, e é a minoria, e o povo, que é a maioria, é do Grupo A. O povo não concorda com o governo. Tem aí as divergências religiosas. Então, o povo estava se rebelando contra o governo. O Grupo A se rebelando contra o Grupo B. E as pessoas do Grupo A, os refugiados do Grupo A do Iraque, os militares e o povo, que estavam fugindo do Iraque, chegam na Síria, e tomam parte aí nessas revoltas contra o governo sírio. Daí a merda vai só aumentando, né? Porque não só os guerrilheiros estavam contra o governo sírio, mas também estavam contra o povo, que não tomavam lado nenhum. Então, se você não queria estar do lado do governo, mas também não queria estar do lado dos guerrilheiros, os guerrilheiros achavam que você tinha que morrer, porque você não tinha uma causa. Então, vamos dar uma recapitulada aqui. Os Estados Unidos invadem o Iraque, mata Saddam, coloca o Grupo B no poder, coloca o Grupo A para correr, o Grupo A, com todo o seu treinamento militar, vai para a Síria, encontra guerrilheiros, e se junta à causa deles. E juntos, eles começam uma revolução contra o governo sírio, que é o Grupo B. E meio que resumindo aí, foi mais ou menos assim que começou o Estado Islâmico. Os Estados Unidos veem que a coisa está ficando feia na Síria, e faz o quê? Vai lá e mete o bedelho de novo, né? A gente não aprende, cara. Os Estados Unidos é foda. Daí o povo começa a pensar assim, ó, puta vira casaca, meu. Lá no Iraque, os Estados Unidos apoiam o Grupo B, e tiram o Grupo A do poder. Chega aqui, eles estão apoiando o Grupo A, e tentando tirar o Grupo B do poder. Cara, na ideia dos caras, se você vira casaca, você merece morrer. Porque ou você está do um lado da religião, ou você está do outro lado da religião. Não tem vira casaca, não tem meio termo, ou é um ou é outro, é preto no branco. Daí os Estados Unidos, em época de eleição, para cumprir promessa diurna, o que eles fazem? Eles resolvem começar a tirar as tropas do Oriente Médio. E, com a saída das tropas, cria meio que um vácuo ali, que estava suprimindo, ou oprimindo, esses guerrilheiros, né, de crescerem no Iraque e na Síria. O que acontece? Eles começam a ganhar espaço, porque agora não tem mais a opressão do militarismo americano, então agora eles começam a crescer livres, leves e soltos. Mano, hoje os caras são mais de 30 mil soldados. Daí o que acontece? Na Síria, no meio desse povo aí, todo junto e misturado, o que tem? Tem soldado do Estado Islâmico, tem gente da Síria, que não tem nada a ver com a merda, mas perdeu algum familiar, por causa dessa briga toda. E tem aqueles também que são contra o Grupo B, e tem aqueles também que são a favor do Grupo B, e contra o Grupo A, ou seja, os guerrilheiros da Síria. Cara, literalmente, é uma zona aquela Síria. Mas uma coisa, quase todos eles têm em comum. Quase todos eles ali, têm um motivo pra odiar os Estados Unidos. Seja porque tirou seu grupo do poder, ou porque alguém da sua família morreu por causa da briga religiosa que os Estados Unidos se meteu, ou simplesmente porque os Estados Unidos é contra a religião dele, que é o governo, ou o Grupo B lá, né? Mesmo que eles não tivessem motivo nenhum pra odiar a gente, os mais radicais ainda argumentam que nós devemos morrer porque nós somos infiéis. Nós não somos da mesma religião deles. Não é à toa que no Oriente Médio, os Estados Unidos é conhecido como o demônio do Ocidente. Daí você me responde, depois de ouvir essa história, você acha uma boa ideia deixar os refugiados entrar aqui? Você acha uma boa ideia deixar uma pessoa que você não sabe a índole dela, ou as intenções dela, entrar na tua casa? Como eu disse no começo, esse não é um vídeo pra eu expor a minha opinião sobre o assunto, e sim um vídeo pra instigar os seus pensamentos. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir e até mais. Tchau!